Fala galera, hoje é domingo e domingo é dia de vídeo rápido. Pô, acho que todos vocês aqui, pelo menos quem acompanha o canal, sabe o que é uma City Coco. City Coco são essas scooters de pneu gordo e cada vez eles estão ficando mais e mais potentes. Então eu estava andando na Marginal Pinheiros e me deparei com essa cena. Roda aí. O maluco aqui de City Coco na Marginal Pinheiros, que é 90 por hora cara, vamos ver como o cara está andando com essa... Agora eu fiquei até curioso. Vamos lá velho. Porra, olha eu estou aqui a 90 por hora mano. Que City Coco é essa velho? Que caralho de City Coco é essa mano? Caralho. Mano. Brother, da City Coco é 90 por hora. Que raio de City Coco é essa mano? Será que é de 3 mil watts? Não, é de 3 mil watts mano. Bom galera, esse vídeo foi filmado na Marginal Pinheiros. E esse trecho exato que foi filmado é um trecho bem largo na Marginal Pinheiros, tá? Ela tem aproximadamente 8 faixas, então é uma Marginal bem larga, né? E a velocidade de rolagem aí é na casa dos 90 km por hora. Uma pista expressa, como eu disse. E por isso que eu fiquei espantado de ver uma City Coco rodando nessa pista da Marginal Pinheiros, tá? Essa é uma scooter que eu já testei aqui no canal, a Sport Plus da Big Green. Eu vou botar aqui no card acima, caso vocês queiram ver o review dessa scooter. Na ocasião do teste, eu não fiz o teste de top speed, porque eu não tinha pista para onde eu pudesse fazer um teste de top speed, né? Obviamente sempre tinha alguma valeta no caminho, eu não entrei em estrada com essa scooter, obviamente, por motivos óbvios, né? Ela não foi desenvolvida para andar em estrada. E eu não recomendo também andar em estrada ou pegar vias expressas como o rapaz estava fazendo no vídeo aí. Obviamente, a menos que tudo tenha sido dimensionado para estar andando nessa velocidade por longos períodos, né? Eu não recomendo. Por quê? Porque os cabos originais não suportam essa descarga por longos períodos. Ele vai sobreaquecer e pode vir a derreter e causar algum tipo de curto, tá galera? Então foi isso, foi o vídeo mais curioso. Todo domingo eu vou soltar agora um vídeo de curiosidade ou algum vídeo rápido e curto para vocês, beleza galera? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Vou esperar o manual aqui, que ele ficou lá para trás. Mas a Citicoco está andando muito ali, cara. Impressionante.